Fala galera, eu sou o Sanji E eu sou o Sop E a gente vai ver agora o live action De One Piece, onde eu participei Que tá incrível Por enquanto E é do Oficionerd Galera, antes de continuar com o vídeo do Oficionerd Eu queria agradecer a todo mundo Que compareceu lá na minha live Entendeu? Que, poxa Colou lá, doou lá pra mim Foi uma live muito interessante A cara foi muito boa Porque eu já reagia ao anime E eu parei E aí eu voltei com o live action E todo mundo voltou lá O pessoal das antigos voltou Foi uma interação bem legal O link das minhas lives está na descrição, tá? Então, obrigado de verdade Agora bora com o vídeo Se você gostou Deixe seu like Comenta e se inscreve Sente o raio Pois é O tamo aguardado live action Do Pirata que Estica a Fimose chegou O que deixou os fãs com medo Pois Adaptar uma obra como One Piece Não é a coisa mais fácil do mundo Porque é uma parada com um mundo Completamente fantasioso E caricato E dá na história Com adaptações da Netflix Como Death Note Que Era a coisa mais fácil do mundo De adaptar pra um live action Que eles conseguiram arruinar Pior que é mesmo Death Note não era difícil De adaptar Nem um pouco Cara, não tem nada de Tipo Mirabolante Nada É como se fosse fazer um filme É Era no mínimo Preocupante Mas nesse vídeo Eu vou dar minha opinião Completa Do que eu achei Desta série Mas antes Deixe o like Pra fortalecer E Bora Bom Como eu disse Muita gente tava receosa Com esse live action Pois Netflix né Mas depois da brilhante Estratégia de live action Pois The cartoon The original The Disney adaptation Netflix Qual foi Mano Netflix né Mas depois da brilhante Estratégia de marketing Que a empresa fez Não Sério Nisso eu tenho que bater palma Pois Foi genial Foi um marketing de milhões Que eu nunca na história Da minha vida eu tinha visto E graças a isso Todo medo que os fãs Da obra estavam sentindo Foi convertido em hype Se bem que seria ainda mais inteligente Por parte da Netflix Se fosse lançado Um episódio por semana né Pois assim o hype Duraria ainda mais Né Mas de qualquer forma O público abraçou a adaptação E é isso que importa Mas Não significa que Tudo são flores Tá Eu vou falar sobre isso Mais pra frente Mas falando das coisas boas Primeiro A série está de veras fiel Cara eu não estou aceitando Que essa garota É a garota do meme Cara Eu não estou aceitando Não é possível Não estou aceitando A apresentação Figurino Personagens E a atuação deles Boa parte de tudo isso Foi muito bem representado E eles conseguiram fazer isso Sem que ficasse muito caricato E ridículo Pelo menos Que já é um milagre Mas também teve alguns personagens Aqui e ali Onde o cosplay ficou Um bocadinho incrível Tá um papo aí Vidente Mas tipo São Coisinhas mínimas Comparada ao esforço E o carinho Que todos envolvidos No projeto tiveram E eu reconheço isso E sabe o que eu também reconheço? A trilha sonora As coreografias E as cenas de ação Todas estão do caral Todas estão do caral Mano As cenas do Zoro no bar Contra os caras da marinha E depois mais pra frente Ele fazendo picadinhos De geral A luta dele com o Mihawk Nossa mãe do céu Arrepia até o pelo do cu Inclusive uma parada Que me surpreendeu E a série faz questão De te mostrar É que ao contrário do anime Aqui eles não maneiraram No gore Já que logo no começo Do primeiro episódio Vemos o Zoro Fatiando o Mr. Seven De maneira linda Fatality Na minha opinião O ator do Zoro Mandou muito bem Nota 10 Principalmente nos momentos Sérios E nas cenas de batalha Finalmente se livrou Do trauma De fazer o Seiya Péssimas lembranças E como não falar Da Nami Lembra daquele famoso Não é possível Mano Não tô aceitando isso Tem tempo Caraca isso aí Isso aí tem muito tempo Cara Isso é papo de 2014 2015 Antes cara Eu acho Não é possível Pois é Como esse mundo É pequeno A mina Simplesmente Nasceu pra esse papel Foi a mão de Deus Que escolheu ela Aqui ela tá Muito bem representada Naquele jeito malandro Que ela engana os caras Principalmente naquela cena Em que ela pede ajuda Pro Luffy É claro que O drama nunca será igual No mesmo nível do anime É Isso que eu falei São coisas completamente diferentes Mas pra quem nunca viu o anime Vai se arrepiar Naquela cena Porque Ela ainda assim Tá muito boa E falando dele né O nosso querido Prota Mano Pra tanto Luffy O cara conseguiu Irmanar toda a energia E carisma do personagem Como por exemplo Naquela cena Que ele tá lá Na mesa de jantar Da mansão da Kaia Que inclusive é uma das cenas inéditas Que não tem no mangá E que ficaram muito boas E aí ele sobe na mesa E fala Ah eu sou Luffy Sou pirata mesmo E vou atrás do One Piece Cara Essa cena é maravilhosa E ela é muito Luffy E falando dos efeitos da Akuma No meio do Luffy né Cara é aquele negócio Deve estar perfeito Mas também não tá ruim É por isso que a maioria das cenas São no escuro né Pra disfarçar as imperfeições Mas sinceramente Não é uma parada Que me incomodou E o nosso Sanji hein Na minha opinião ganha um prêmio de Melhor flashback e apresentação mano Principalmente porque eles adaptaram A versão do mangá Que é um pouquinho mais pesada Que a do anime E o Zop hein O que falar do nosso querido Zop Sério eu não tenho nada Pra falar do Zop mesmo não O cara tá muito apagado na série E é sério Principalmente se você for comparar Com o resto do bando Tipo Não me entenda mal Eu não tô criticando o ator Ele combinou no personagem Mas na história Parece que Ele não teve muito destaque Sei lá Mas tipo assim Piratas Piratas No anime também é assim cara O Zop ele Pelo menos no início Ele não tem esse destaque Deve tomar pra frente Que eu não vou falar Até porque ele foi o último A entrar no bando né É É Pera aí Foi ele ou foi o Sanji? Não foi o Sanji Foi o Sanji Pera aí Pera aí É o que macho? Pera aí Não foi antes do Sanji Ele entrou antes do Sanji O Sanji é o último O Sanji é o último É Até porque quando eles chegam No baratier Eles já estão com um barco É Eu acho que o único feito incrível Que eu me lembro dele na série É ele derrotando o capanga do Arlong Porque de resto Passa muito batido Nem no próprio arco Onde ele é apresentado Eu senti isso cara E mano Eu tenho sérias críticas Contra esse arco Porque ele foi muito mal adaptado Mas antes de falarmos desse arco Vamos falar Das mudanças Que a série teve em geral E Bom É claro que não dava pra copiar tudo do anime né Tá pensando o que? Oito episódios né Então eles resumiram algumas coisinhas Cara eu acho que Dez episódios ficaria perfeito Sim Porque seria mais duas horas Em média Pra eles Explorarem mais alguma coisa Que ficou faltando Tá ligado? Mudaram outras consideradas desnecessárias Mudaram e juntaram uma coisinha ali Uma coisinha aqui E uma coisa que eu não sei se você vai ficar bolado comigo Mas é minha opinião Tá? É que o início dessa série É mil vezes melhor que o do anime Só o início tá? Pois o jeito que o Luffy conheceu o Zoro Não acho que todo mundo fala isso Que o início tem uma pista meio paradão Meio É Aí vai conhecendo o personagem É Pô A Toei Animation Enrola Enrola muito Só que O que eu tava falando na live Cara A Toei Animation enrola Mas ela desenvolve Uhum No meio da enrolação A Netflix é assim ó Toma aqui o personagem Dez minutos depois Tipo Que que é isso cara Eu nem vi a menina Eu nem vi Eu nem vi Pô Como é que Aí eu vi na mostro dela Ah Ah Mas Gabriel Você já viu o anime Você sabia Não cara Mesmo quem não sabia Não vai chorar Tá ligado O anime Foi muito bem mais construído Os Oro e o anime Já estavam ali no bar Já rolou uma conexão Não tem todo aquele começo arrastado Que tem no anime E que É muito espantaleigo Pois Qualquer um que se depara com o anime Pela primeira vez Acha que é uma série boba infantil De pirata né No mangá não As primeiras páginas Já começam com o Luffy pequeno Junto com o Shanks Ele pegando uma faca E enfiando no rosto Fazendo um corte na cara Pronto Você já viu que não é uma série infantil Isso não tem no anime E o protagonista é mal Não do anime não Isso não tem no anime Ele não faz isso Eles fazem isso Depois do flashback Lá em Water 7 Sei lá Lá na frente No episódio de 300 e pouco Caraca Que ele fala isso aí E eu não sabia disso A série que mostrou No episódio 1500 e sei lá o que Fica bom Quem nunca ouviu isso hein A forma de como eles inseriram os flashbacks Mostrando cada coisa no momento certo De maneira calma Ficou Muito bom Muito melhor do que fazer episódios inteiros Dedicados a flashbacks Igual o anime faz Por sinal né A apresentação do bug Meu Deus do céu Foda pra caralho Eles conseguiram manter Todas as características do personagem E deixaram ele ainda mais aterrorizante Mano O cara destruiu uma cidade Escravizou uma população Usando-os como plateia Em seu show É macabro E genial E é claro que os poderes da Barabara no Mi As cenas de luta ficaram incríveis Mano Muito bem feito Palmas cara Palmas Esses dois primeiros episódios foram perfectos Não ficaram roxados como eu pensei que ficaria E eu não mudaria nada deles Porém a partir do terceiro e quarto episódio As coisas já começaram a complicar O próprio Zop ficou muito apagado no seu próprio arco Devido ao flashback do Zoro A aproximação da Nami com a Kaia E até as partes que o Kobe aparece no live action Agora me diga E a impressão que fica É que o Zop só tava ali Fazendo companhia com um bando E que não fez nada de muito relevante E que ele era mais inútil que o Massacora da vida No original Mesmo o personagem sendo um dos mais fracos Comparados ao resto do bando Ele tenta salvar a Kaia Ele faz de tudo pra salvar a vila Ele arrisca a própria vida e tal Mas aqui não Aqui ele é um bosta E o Kuro como vilão aí Com essa maquiagem tá parecendo aquele cara do Lazy e tal Mano O fato deles terem tirado o Jungle NÃO O Michael Jackson do One Piece Pra colocar aqueles capangas mordobos fantasiados Meu Deus do céu cara O cúmulo da vergonha alheia Mas eu até compreendo o fato de toda a batalha ter rolado dentro da mansão Ao invés de um lugar aberto como foi no original E talvez um dos únicos pontos positivos desse arco Foi eles terem canonizado o romance da Kaia com o Zop Logo no início da sua despedida Inclusive eu achei que nessa parte o Luffy ia dar uma de Goku e falar Uh, o que eles tão fazendo? Que beijo! Ah, nunca nem vi Cara, ainda bem que não fizeram isso Já o arco do Sandy que vai do episódio 5 ao 6 foi um pouco melhor Eu gostei da forma que eles cortaram Don Krieg E misturaram Arlong Park com Baratie E do Garp que nessa série tem muito mais presença Mandar o Mihawk capturar o Luffy É completamente diferente do original Mas combinou e ficou muito bom Eu senti que a paixão do Sandy pela Nami foi um pouco mais dosada O que é até bom É, tipo, no anime ele é todo momento ele gadeia a Nami E no anime, não é, e no... Não só isso, eu acho que o Vergilito também falou isso Que tipo assim, o Zoro é... Qual que a daria foi de... Seu Mario, muito desgraçado, não sei o que E a Nami já chegou, ui, Nami E aí no... Na série ele é mais... Ele é mais sarcástico É por isso que ele falou, né, gente Ele é mais sarcástico Bom, né, porque se fosse igual no anime, né Onde ele fica de joelhos oferecendo flores pra ela Ai Nami, paixão da minha vida Toda hora ia ficar muito caricato e forçado, né O ator dele manda muito bem nas cenas de muito coreografia E como eu tinha dito antes Foi disparado o melhor flashback da série A batalha que o Zoro tem contra o Mihawk Ficou muito irada Bastante fiel e muito bem fluida Se bem que na parte dramática Não falar essas coisas, né Agora morrerei Obrigado, no Bate Brasileira E como o Mio do Sand Eu achei bem bonitinha e tal Mesmo não sendo tão emocionante como no anime, né Porque já pensou o ator se curvando Igual no desenho gritando Obrigado, obrigado Obrigado Não sei se fica legal não Agora partindo pro último arco do Arlong Park Do episódio 7 ao 8 É quase o mesmo do anime, né Só com algumas pequenas mudanças Que sinceramente Eu não sei se gostei muito Então, por exemplo, o povo da Vila Kokoyashi Odi a Nami E realmente acreditarem que ela o extraiu Sendo que no anime eles só fingem acreditar nisso Isso dava um peso muito maior naquela cena em que a Nami pede ajuda A outra coisa é que na série a Nami se oferece pra ser escrava do Arlong E ficar desenhando os mapas pra ele Enquanto que no original ela é meio que obrigada Enfim, eu não sei se curti muito essa mudança Mas me fala aí o que você achou Ah, e teve outra coisinha também Ah Então A Netflix tem que fazer isso O que acontece Eu também não gostei disso Só que o pessoal falou que no mangá era negra Ah é? O pessoal falou na live Não vamos pesquisar isso Não sei E como é uma adaptação do mangá e não do anime Tranquilo É Netflix sendo Netflix Mas eu curti uma caralhada de outras coisas também O Sangue e o Zoro lutando juntos O Luffy defendendo a Nami É cara, tem esse grito numa série mano Não vai ter esse grito É Como é que é o nome? É o Lee Ramos É Eu tenho um nome específico pra isso Pra não ter sido muito fã desse visual do Arlong Ele na minha opinião tem muitos mais pontos positivos Pois ele ganha muito mais presença nessa série Indo atrás do Bug E depois vai atrás do Luffy No Baratie E faz todo sentido cara Afinal ele quer dominar o East Blue né E depois o Buda é claro E eu também gostei que essa série dá muito ênfase na motivação do Arlong Que é o preconceito que o seu povo sofreu E ele menciona isso toda hora E por isso ele tá vingativo, horroroso E odeia os humanos Foi uma parada legal que o anime não explorou muito né Agora minha única destreza É que eu senti que o Luffy ganhou do Arlong com um tipo assim Muita facilidade O Arlong praticamente não atingiu o Luffy com nenhum golpe Ao contrário do anime né Onde ele teve muito mais dificuldade Mas a finalização Ficou irada moleque Muito fiel e bem feita E bem, logo no finalzinho Vemos a Álvida se juntando ao Bug E muito provavelmente Eu espero estar errado Ela vai continuar Gorda Sendo que no original ela emagrece devido a Akuma no Mi Por quê? Ora Netflix Novos tempos Que começou Se até o Luffy chamando ela de gorda Foi censurado no primeiro episódio Quem dirá isso? No geral É isso É uma série que tem muitos mais pontos positivos do que negativos E isso por si só já é Um milagre É isso um milagro? Eu só espero que a Netflix não invente de arruinar essa série Nas próximas temporadas Como ela já fez com várias outras séries Que começaram boas E foram Cara, a gente fez sempre assim Começa bem Ela tá fazendo essa série Bora Agora Agora Pede pra ela continuar Vamos continuar Segunda temporada Que? É uma segunda temporada Irmão, a gente pode fazer várias outras séries Não, mas O pessoal tá esperando Que segunda temporada, cara Vamos fazer essa série aqui Esse livro aqui O que você acha que o Jorge Jesus não quer voltar pro Flamengo? Porque ele já deixou o legado dele Se ele voltar e fizer merda Ele vai estragar É É tipo o Gabriel Eu tô fazendo agora Exatamente Com o tempo É Ainda existe esse risco Mas é isso É uma ótima adaptação pra quebrar a bolha E essa foi a minha opinião, tá? Obrigado por assistir Vou ficando por aqui Tchau Eu tenho uma parada Teve um time skip E a mina ficou branca Aí fala assim Não Ah, no anime Isso Aí o pessoal assim Não, você acha? Não, na verdade Ela sempre foi branca No anime que eu colo... Por que no time skip Por que no time skip colocaram a mina branca? Então o começo vai ter que terminar assim, cara? É meio estranho mudar Na verdade, todo mundo depois do time skip eu não gostei Todo Frank ficou estranho E esse time skip foi o quê? Foi do anime mesmo? Ou foi na produção da... Acho que foi no próprio mangá teve Mas eu não sei, mano Quer saber, mano? Eu tô nem aí pro mangá Eu tô vendo o anime E o anime vai lá e troca Aparecer da personagem dessa maneira, rapaz Que negócio é esse? Sabe quando você assistia alguma coisa no SBT Tipo aquelas novelas aqui Diário de Daniela Essas paradas Porra, mudar foi ator principal do nada Eu não sei se você já pegou a pegar essa época Não Porra Mas tipo assim Uma coisa que eu não gostei Que eu não gosto Que eu acho que ninguém goste É dublado É dublador Mudar Também não gosto não É tipo isso, mano Matou esses dois personagens Se for trocar, mano Tem que trocar por alguém Muito Aí ela chega lá Cante de fiel Aí tem as mãos dela A perna dela Com uma cor No time skip é outra cor Eu tava acostumado com aquela cor ali, hein, mano Pra que 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 uma cor? Tá bom, tá bom Esse aqui fica meio desabafo E sobre a nojo Se realmente no mangá Que é onde é adaptado Ela é negra Ela tem que ser negra mesmo Agora, isso é um atitude Esquisição de Satanás Como a Alvida Porque a Alvida realmente tá gordona lá A Alvida, ela fica magra Ela é condizente Com a coisinha do personagem Com a fruta do personagem Entendeu? Então, pô, manda bem Pô, manda bem Ela mora, hein? Ou manda a atriz Fazer uma dieta rigorosa Ou troca Cara, não sei Eles derem tempo pra ela Ó, vou fazer um projeto Pô, é só no ano que vem, cara Dá pra emagrecer E ia ficar muito foda Imagina Era a mesma atriz Só que, nossa Fica incrível, mano Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Agora que ele terminou De assistir a série Ele quer assistir todos os vídeos De One Piece Que tem na internet É claro Foi assim com a Jacó Foi assim com a Belma Foi assim com a Alvida A Belma A gente assistiu todos os vídeos da Belma Bom, foi isso Espero que tenham gostado Até a próxima aí Tchau